Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone, eu sou a Camila, eu sou o Marques, eu sou a Bia, eu sou o Caramelo, eu sou o Jefferson, e eu sou o Lucas Andrade. E hoje vamos conversar um pouco sobre eleições presidenciais. Esse ano de 2018 teremos eleição para presidente, então acho que é uma boa oportunidade da gente fazer um episódio tentando analisar um pouco das propostas, tanto da área de ciência como de educação dos nossos candidatos. E aproveitar que estamos com o time completo aqui também, né? Exatamente. Bom pessoal, chegamos agora ao nosso terceiro e último episódio da série de eleições presidenciais em que a gente analisou os planos de governo, um pouco do histórico político e as ideias dos partidos de todos os 13 presidenciáveis. Nesse daqui sobrou só o Guilherme Boulos e o Jair Bolsonaro. Então se você tem interesse em outros candidatos, volta lá na parte 1 ou 2 que a gente falou de todos os candidatos em pelo menos um dos episódios. Outra coisa também é que a gente cita várias vezes a relação da parceria entre público-privado e fala também um pouco de ciência de base e ciência aplicada. Isso a gente abordou melhor nos episódios anteriores, então se você ouvir na sequência faz um pouco mais de sentido, tá bom? Então acho que é isso, vamos continuar aqui com o episódio. Abraços. Antes de começar o episódio de fato, vamos fazer aquela divulgaçãozinha das redes sociais dessas coisas? Bom, se você quiser colaborar financeiramente com o nosso projeto, você tem a opção do apoia.se barraluciência, do patreon.com barraluciência e além da contribuição financeira você pode divulgar o podcast e fazer aquela avaliação no iTunes e outros agregadores de podcast, além daquela recomendação para a família, para o amigo, para eles conhecerem não só a Aluciência como a mídia podcast. E você também pode encontrar a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube por barraluciência. Ou então se você quiser falar diretamente conosco, manda um e-mail para a gente, é contato arrobaluciência.com.br. E você também pode, obviamente, mandar algumas mensagens instantâneas via WhatsApp pelo número 5511-94887-0901. Repita. 5511-94887-0901. É isso aí. Então, vende zap. Se você tiver alguma contribuição sobre esse episódio ou sobre qualquer coisa, você pode falar conosco. E tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, que é o aluciência.com.br. É isso aí. É isso? Então, bora lá. Bora. Bora. Então, continuando aqui, para finalizar aqui nosso debate com as propostas dos presidenciáveis, Bia está sorteando o nome do nosso penúltimo candidato. Boulos. Boulos. Então... Fica, vai ter Boulos. Boulos. Amaldiçoado. Então, a gente vai falar agora do candidato Guilherme Boulos, que ele é do PSOL. O programa de governo dele é o mais extenso, tem 228 páginas. Uma tese. E chama Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil. Bom, acho que as primeiras coisas que valem a pena a gente falar é, primeiro, sobre a PEC. O Boulos se propôs a revogar essa PEC. Também se propôs a reconstrução do Ministério da Ciência. E o único candidato que falou sobre o marco legal da ciência e tecnologia. Para quem não sabe do que se trata, a gente vai deixar um link aqui falando direitinho. Acho que isso daí daria outra discussão, acho que não cabe a gente discutir agora, mas acho que é importante ele ter se posicionado em relação a isso. Bom, antes da gente colocar pontos específicos, um ponto que eu gostei do programa do Boulos é que ele faz uma descrição bastante detalhada do que tem sido a ciência nos últimos anos. O que diz respeito a cortes, no que diz respeito à luta dos cientistas. Então, acho que esse histórico, vamos dizer assim, eu achei que foi importante para situar a conjuntura da ciência no Brasil. Bom, tem alguns pontos que são importantes. O primeiro que eu acho legal, e estava em outro programa, que era a despatologização das identidades LGBTI, assim como o fim das comunidades terapêuticas e da pseudociência das intervenções corporais indevidas em pessoas intersexas, das internações forçadas e dos tratamentos anticientíficos para a mal chamada cura gay. Cara, isso é muito importante, porque mostra um pouco do domínio sobre o que é ciência e o que é pseudociência. Então, acho que isso é muito bom. Porém, já vou fazer uma crítica ao partido, que é quando liberou a questão, quando liberou não, quando estourou a questão da fosfoetanoamina, o Jean Wyllys estava lado a lado, inclusive com o Jair Bolsonaro, pedindo a liberação do uso, etc. E aquilo ali, galera, pedir a liberação naquele momento era também um desconhecimento do que é ciência. Então, mostra um pouco de problema no pessoal, que é, por um lado eles entendem que é pseudociência e põem isso aqui na carta programa. Na prática, o partido às vezes deixa passar algumas coisas que do ponto de vista científico não pode passar. Não fazendo meia-culpa para o pessoal, mas se você pegar qualquer partido político, vai ter gente com todas as visões, assim. Ah, sim. Com certeza. Mas então, mas tem que ter uma unidade no partido. Não, entendo completamente. Não discordo de vocês. Eu só estou falando que essa crítica caberia a todos os partidos. É, principalmente levando em consideração que o PSOL foi o terceiro maior partido que cresceu nos últimos anos. Acho que nas últimas duas eleições. Então, o pessoal ele cresceu muito com o número de afiliados. Claramente, quando você cresce muito, você tem uma multiplicidade de visões lá dentro e fica mais difícil de ter uma unidade real, assim, com um crescimento tão rápido. Acho que um ponto legal é que, enquanto muitos outros programas falam que vai desenvolver ciência e que de fato é muito importante, eu achei legal no projeto dele, dele não só reconhecer a importância da ciência, mas falar que vai usar a ciência para tomar decisões. Por exemplo, é falar, ah, eu vou, não vou querer argumentos anticientíficos para fazer isso. Então, não é só uma exaltação da ciência pela exaltação. Pelo que parece entender, o real significado do uso da ciência para fomentar a discussão e trazer melhores práticas, assim, você tomar decisões mais bem argumentadas. É, é fazer o que o Ciro fez também na proposta dele. Sim, isso. Fazer a ciência permear em outras áreas. É, e tem um ponto do programa do Boulos que é bem parecido nesse sentido que a Camila falou. Tá, elaborar um plano nacional de ciência, tecnologia e inovação em um processo participativo envolvendo comunidade acadêmica, tecido produtivo e a sociedade civil. Então, é basicamente isso, né, desenvolvendo metas, ele coloca metas de longo, médio e curto prazo, mas vendo quais são as necessidades da sociedade perante o que se constrói como conhecimento científico. Acho que isso é extremamente importante e diz respeito até à função da pesquisa científica para a sociedade, assim, de modo mais direto, vamos dizer assim. Um dos pontos legais é que ele fala também que é indispensável garantir não só autonomia, mas a previsibilidade, né, para cientista, para eles poderem se planejar para produzir conhecimento a longo prazo. Que é um pouco do que a Bia tinha criticado um pouco do programa do PT, de que você não sabe até quando que o dinheiro ia vir. Eu gosto muito de uma das propostas do Boulos sobre a criação de um plano nacional de ciência, tecnologia e inovação, que vai ser um processo que vai envolver a comunidade acadêmica, a sociedade civil e o tecido produtivo, eles escrevem no programa. É, que foi o que eu li, esse pedacinho aqui eu li. E nisso ele fala que o objetivo desse plano é traçar metas, né, de médio, longo e curto prazo. Eu achei essa medida bem importante, que é para pensar mesmo os rumos da ciência. Eu acho que isso é um diferencial, talvez, nessa área. Isso que faltou, por exemplo, no programa do João Goulart, quando a gente discutiu algo desse tipo, né. Era um programa muito bom, mas não tinha essa parte democrática que envolvesse a comunidade nos rumos da ciência. É, e ele coloca alguns objetivos gerais, já descreve, acho que isso é importante também. Pensando em relação da produção de conhecimento científico e sociedade, ele coloca como objetivos um projeto justo e sustentável, e aí dentro disso, erradicação da pobreza, preservação dos biomas nacionais, promoção do bem-estar geral, entre outros. Ah, e ao mesmo tempo deve prever mecanismos de controle para evitar que dinheiro público seja usado de modo irresponsável. Então assim, acho que nesse sentido fica bem completo, né, porque ele está atrelando bastante a questão social à produção científica. Claro, o que eu senti falta, embora ele coloque a revogação da PEC e tal, é o quanto de dinheiro de fato que vai ser investido nisso nesses quatro anos de governo, que teve alguns candidatos que colocaram, ah, vai ser investido 2%, vai ser investido 3%. Eu acho que já que ele tem propostas tão concretas e objetivos tão claros, faltou um dado mais científico até nesse sentido, para a gente ter mais concretude mesmo. Bom, falando aqui de educação, o Guilherme Boulos, ele propõe retomar o crescimento do ensino superior e aí ele vai investir tanto em universidades federais quanto nos institutos e criar um milhão de vagas nas universidades públicas com o dinheiro do imposto sobre lucros e dividendos, que é uma tecla que ele costuma bater bastante sobre economia. Eu não entendo muito bem como funciona. Alguém aí manja de economia? Não. Mas se por um lado ele foi bastante específico na parte de ciência, eu acho que tem alguns pontos aqui de educação que ficam bastante vagos, assim. Teve alguns que ele foi bastante detalhista, mas, por exemplo, valorizar professores com melhor formação e salários. Nunca alguém vai falar que é contra isso. Então esse é o tipo de coisa que tá na carta programa, ok, legal. Mas o mínimo de detalhamento, ainda mais pensando numa carta programa que tem 228 páginas, enfim, acho que eu esperava um pouco mais de... Colocar metas específicas, né? É, um pouco do como e tal. Ele explicou muito bem algumas outras coisas, né? Por exemplo, ele detalhou... Talvez seja aí, né, a ideia, né? Tá bom. Ele detalhou, por exemplo, não exatamente com relação aos professores, mas ele detalhou como ele vai lidar com a inadimplência do FIES, por exemplo, de alunos que não pagam, que ele vai discutir isso com os próprios estudantes. Então eu acho que ele escolheu... Talvez ele tenha escolhido algumas coisas pra detalhar, mas eu acho que valeria a pena detalhar como ele vai valorizar os professores. É. Mais do que detalhar como ele vai corrigir o déficit do FIES. Ele sempre beira, né, nessa coisa da democracia, de fazer tudo via publicito, plural. E a escola é bem isso. Ele propõe aqui uns passos, que eu dei uma lida, de como tornar a escola um espaço realmente democrático. E acho que o dado mais concreto que eu encontro aqui é que ele propõe criar as condições legais e financeiras pra até 2024 atingir aquele teto do PIB de 10%, né? Ou seja, tá dentro do PNE, né? Isso. Estar dentro do PNE até 2024. Bom que ele põe uma data. Porque o PNE vale até 2024. Ah, então ele só cumpriria o que já tá aí. Só ratificou, é. Exatamente. Eu acho que ele também, talvez o único aqui, que cita o CAC, que é o Custo Aluno Qualidade. Que, contrário ao que eu tinha falado antes sobre o PIB da educação e tudo mais, esse daqui seria uma campanha, uma iniciativa, acho que civil, de usar um custo por aluno pra nortear o investimento em educação. Não saberia detalhar muito bem como esse custo aluno qualidade é calculado, mas ele leva em conta fatores como que o custo de um aluno rural talvez seja um pouco menor do que um aluno numa cidade maior, entendeu? Então tem todos os cálculos, assim. E esse custo aluno qualidade, o CAQI, que seria o ideal, assim. Só pra finalizar, e aí uma crítica pessoal minha ao programa, é que enquanto a gente criticou alguns programas que eram muito curtos, pouco detalhados, eu acho que o programa dele, ao contrário, é muito extenso, assim. Sim, 228 páginas. É, acho que nem muito curto e nem muito longo é bom fazer um plano, né? Mas acho que o dele passou muito, perdeu muito a mão, porque 228 páginas... É mais que Harry Potter. Não, sim. Será que... Eu fico pensando assim, será que ele fez de fato pras pessoas lerem? Porque você não faz 228 páginas, ainda mais num país como o Brasil, você sabe as coisas que tem pras pessoas lerem, sabe? Pra quem que ele tá falando? Acho que fica a minha crítica a isso, acho que o Lucas ia ter uma sugestão, né? Que ele podia ter lançado esse de 228, mas fazer um... Uma versão resumida, né? Tal como, que nem o do Alckmin, é bem pequeno. O da Vera Lúcia tem cinco páginas. Exatamente. Eu achei curioso nessa discrepância. Aí faltou uma versão estendida também, né? Tem? Não, faltou uma versão estendida na Vera Lúcia. Exato. Mas eu achei curioso que não existe um mínimo, um edital sobre como escrever um plano de governo. Exatamente. Não tem nenhuma orientação dos presidenciais. Os divulgadores da ciência aqui traduzir e diminuir o discursinho, né? Mas acho que é isso. Se ele quer deixar tão democrático e tão acessível pra todo mundo, acho que ele podia começar pelo plano de governo dele. Uma crítica minha agora. Mas é isso. Vamos finalizar? Falta só um candidato? Então agora, Marques, por favor, sorteio. Sorteio aí. Peraí, deixa eu colocar a música. Quer dizer, não é um sorteio porque só falta um, mas a gente tem que fazer igual o que faz em Copa do Mundo ou então debates mesmo. Você tem que mostrar pra ver se realmente ele tava lá. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Dispensa introduções? Não. Não, acho que ele é um candidato que tá bastante na mídia, né? Ele é um candidato pelo PSL e ele também foi vereador do Rio de Janeiro e é deputado federal do Rio de Janeiro. Fênix. E o plano de governo dele tem 81 páginas e chama O Caminho da Prosperidade. Slides. Falando sobre ciência, acho que a gente pode começar aí sobre os ministérios. O comentário que ele fala sobre os ministérios é que, abre aspas, o país funcionará melhor com menos ministérios. Afirmando que um número elevado de ministérios é ineficiente. Não fala sobre quais ministérios ele vai diminuir, mas que ocorrerá uma diminuição massiva desses ministérios. Ou seja, enquanto a gente tava esperando que ocorresse a divisão do ministério e a volta do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tá, pelo contrário, diminuindo. Ele afirma que atualmente a gente tem 29 estruturas ministeriais e ele acha isso demais. E aí ele diz que o país funcionará melhor com menos ministérios. Acho que tem um ponto importante que é batido várias vezes na carta-programa do Bolsonaro, que é a questão daquela palavra-chave que a gente viu em trocentos candidatos, que é o empreendedorismo. Ele fala de valorizar talentos nacionais, atrair outros do exterior pra gerar tecnologia, emprego e renda, e que as universidades, em todos os cursos, devem estimular e ensinar o empreendedorismo. Assim, acho que a gente voltaria pra questão de pesquisa básica e tal, mas o que eu tenho sentido um pouco, e isso não diz respeito só ao Bolsonaro, é que empreendedorismo virou uma palavra pra significar basicamente qualquer coisa, né? Virou uma sustentabilidade aí que todo mundo usa sem saber o que tá falando. Então assim, me incomoda um pouco, pelo que a gente já discutiu com vários outros candidatos, ao mesmo tempo que a palavra vai perdendo um pouco do seu sentido. Um ponto positivo que ele colocou na parte de ciência e aí um foco pra energia, interesse investimento em energia renovável, tanto solar quanto eólica, principalmente no Nordeste. Ele trouxe essas ideias de países da Ásia, que também são citados o tempo todo na questão de investimento em ciência. Então acho que isso seria interessante. Falta um detalhamento de como, onde, de onde vai sair esse dinheiro, já que ele não falou da PEC, né? Mas energia renovável com certeza é uma pauta importante no que diz respeito à ciência. Uma coisa que ele frisa no programa dele é a questão de que os recursos destinados à educação já são suficientes no Brasil, que o grande problema seria dinheiro mal gasto. E aí ele fala em gasto, e eu considero que a melhor palavra nesse caso, quando se trata de educação, seria investimento, e não gasto, como se fosse algo que você tirasse do governo, sabe? Sim. Ainda falando sobre o que o Marx disse, ele cita o termo de hubs tecnológicos, né? É basicamente, os jovens de universidade, eles vão se aliar a empresas privadas e transformar a ideia em produto, né? E aí vem de novo aquela discussão que a gente tem. Ele até cita aqui que todos os conhecimentos obtidos em todas as áreas que ele cita, devem ser revertidos em produtos, negócios, riquezas e oportunidades. E vem de novo aquela nossa discussão que a gente fez, ainda nesse debate sobre a ciência, ela tem duas áreas, a área de base e a área de aplicação. E ele está vendo a ciência aí só como algo de aplicação, algo como se a formação fosse simplesmente para produzir riquezas, oportunidades e bem-estar, e não necessariamente. A gente precisa dar base para que essa aplicada funcione. É, inclusive tem um ponto importante sobre isso, e esse eu acho um ponto bastante curioso que me deu vontade de estudar um pouco mais sobre, que eu realmente desconheço boa parte, que é o interesse que o candidato demonstrou em tornar o Brasil um centro mundial de pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio, gerando aplicações e produtos. Ele adora. Eu fui procurar um pouco, mas assim, confesso que eu procurei de uma forma bastante superficial, e eu descobri que o nióbio é um condutor que é usado para a fabricação de foguetes, inclusive, e o Brasil detém 75% das reservas dessa substância. Então assim, de fato, me pareceu um negócio bastante interessante a princípio, e acho que de fato é um possível tema onde a gente possa se debruçar para estudar. O Pirula tem um vídeo explicando um pouco do nióbio, porque o Enéas já falava sobre o nióbio, essas coisas. Assim, pelo que eu lembro do vídeo do Pirula, não parece ser tão vantajoso quanto no discurso, mas eu teria que reassistir para ver, porque eu, enfim, não lembro, não quero, enfim. E eu acho que é a mesma coisa com o grafeno. Assim, eu posso estar falando uma grande bosta, porque eu não pesquisei isso, mas eu lembro de conversar com amigos da física, e eles falaram que existem algumas empresas, por exemplo, na China, que investiram muito quando o grafeno foi descoberto, mas hoje ele não apresenta uma grande vantagem tecnológica, assim. Então o uso dele é restrito, mas obviamente a gente tem que pesquisar mais sobre isso. E também eu queria levantar, ainda falando sobre ciência, levantar atenção para a seguinte frase. Ele diz que não haverá mais dinheiro carimbado para pessoa, grupo político ou entidade com interesses especiais. Ele não explica melhor isso, como a gente disse, são slides que ele colocou aí, então ele não explica muito bem o que é isso. Mas pelo que eu entendi, é desburocratizar o financiamento de algum tipo de demanda que a gente precise do governo, né? Tipo, a gente precisa de uma grana do governo, então ele quer menos burocracia para isso, certo? E ele afirma que isso daí, a burocracia abriu um terreno para a corrupção. E aí fica já uma pergunta. Será que a burocracia que abriu o terreno para a corrupção, será que diminuir a burocracia vai diminuir a corrupção ou vai aumentar? Tá ligado? Uma vez que é menos burocrático para se conseguir alguma verba de alguma coisa, né? Enfim, fica a pergunta aí no ar. Ele faz essa afirmação, se você concorda ou não. Mas você pode pensar por um lado que se é tão burocrático conseguir dinheiro, você vai por outras vidas que não sejam tão legais para conseguir mais rápido. É, então. Mas aí fica os dois lados, entendeu? Aham. Tá, acho válido. Eu queria muito realmente saber disso. Ele não é explicativo quanto a isso. Tem uma outra frase aqui que ele fala assim, né? O modelo atual de pesquisa e desenvolvimento no Brasil está totalmente esgotado. Não há mais espaço para basear essa importante área da economia moderna em uma estratégia centralizada, comandada de Brasília e dependente exclusivamente de recursos públicos. Enfim, aí depois ele desenvolve, começa a falar de empreendedorismo e tal. Mas tudo isso para dizer a necessidade de que a ciência tenha entrada de investimentos privados, assim. Que é uma coisa que a gente já comentou que é bem complicado. Porque quando você é uma empresa e você está investindo em alguma coisa, você quer um retorno. Enquanto que tanto a universidade, quanto a pesquisa de base, ela tem outra finalidade, né? Que é tanto o bem-estar social e não necessariamente o lucro. Então, eu acho que isso é uma parte que eu acho bem complicada do programa dele. É, acho que isso a gente falou em vários outros candidatos, né? A gente, em algum modo, não todos os candidatos, obviamente, mas em algum modo tocaram nesse parceria público-privada para falar principalmente na parte de educação. É, eu acho importante frisar isso, essa questão bem aberta ao financiamento privado dele. Porque eu consideraria, já fazendo aí um review dele das outras áreas, eu consideraria que essa questão é bem importante junto com o cumprimento das leis e a defesa pública. Essas três coisas ele defende a todo momento no discurso dele. Tanto defesa pública quanto investir fortemente em equipamentos, tecnologia e inteligência para capacidade investigativa das forças policiais. Fala da questão de armamento, fala da questão da maioridade penal aos 16 anos. Como a gente não está aqui para discutir esse tipo de coisa, vamos seguir a vida aí. Mas esses são pontos fortes, pontos que ele insiste muito no programa dele. É, do mesmo jeito que outros candidatos devem insistir em outros pontos também que a gente não abordou. Exato. Então, vamos voltar aqui falando de ciência e educação. Acho que agora dá para falar um pouco de educação. Acho que o ponto principal do plano de governo dele é o que ele fala, né? Que hoje a gente tem uma forte doutrinação. E sexualização precoce, né? É, ele fala de coisas de educação, falando sobre gênero, falando que professor apanha na escola e que o método Paulo Freire é ruim. É, ele usa bastante dessa parte, né? Ele coloca a necessidade de expurgar a ideologia de Paulo Freire mudando a BNCC. Não, e o mais engraçado é que expurgar a ideologia de Paulo Freire está logo depois de incluir a alfabetização. E quem estudou minimamente Paulo Freire sabe que o cara era um mago da alfabetização que saía pelas comunidades do interior lá de Pernambuco, de onde que ele é, né? Então, ele saía aí com os colegas dele, né? Na época de faculdade ainda e ele começou a pensar na questão da alfabetização para as comunidades rurais do interior de Pernambuco. Ele pensou numa metodologia que ele alfabetizava pessoas já, assim, pessoas trabalhadoras lá com seus 40 anos que não eram alfabetizadas em aproximadamente duas semanas, se eu não me engano, com aulas noturnas. Sim, dezenas de pessoas, né? Não, foram centenas de pessoas que ele fez em poucos anos de trajetória que ele ia, ele e uns amigos numa Kombi, depois quando ele virou professor universitário, eram os alunos dele que iam. E, cara, sinto muito, mas falar isso nessa frase é uma falta de... Conhecimento mesmo. De conhecimento sobre o que que é. É, eu acho que o nome do Paulo Freire é usado como espantalho, assim. Exato. Porque, cara, o que a gente estuda na licenciatura, eu não li muito o Paulo Freire, assim, mas o pouco que eu li, cara, é muito do que a gente já tem de discurso que vem da própria escola, assim, dá, a gente precisa deixar de ter uma educação conteudista e ser uma coisa mais contextualizada, mais dialogada e tal. No fim das contas, assim, bem basicamente e porcamente é isso, e todo mundo já fala isso, e Paulo Freire defendia isso, então... Mas é que as ideias de Paulo Freire começaram a ser principalmente mais divulgadas e aplicadas aqui no Brasil, o período pode estar dura militar, né? O Bolsonaro, ele fala durante a campanha dele que ele quer aumentar o número de escolas militares no país, né? Então isso, de fato, é coerente com o que ele quer, vai contra o que ele quer, entendeu? Dentro da proposta dele é coerente. E ele fala isso, né, de que a gente gasta no Brasil, gasta muito, mas aplica mal, e os professores são agredidos físico e moralmente, então ele vai pra aquela parte mesmo de autoridade dentro da sala de aula. Sim. É, isso ele já reflete, não reflete no programa dele, mas reflete em alguns momentos que ele teve na TV, de como vai, como gerir, né, a escola, né, no quesito de militarização. Focando em uma coisa que o Arnone falou também, que ele disse que quer fazer um ensino da seguinte maneira, mais matemática, ciências e português. Opa, legal. Vírgula. Sem doutrinação e sexualização precoce. Em Caps Lock. É, vamos lá. Ele não citou em nenhum momento história, filosofia, geografia. Isso já é muito problemático pra mim, certo? Porque a gente tá aqui pra defender a ciência, mas a gente sabe também da importância do conhecimento. Das ciências humanas. Das ciências humanas, exatamente. Agora, a questão de sem doutrinação. Aí, de novo, isso remete a um discurso de alguém que apoia a escola sem partido e, a partir do momento que você fala que está doutrinando, você fala daquela questão de tendo um discurso de ideologia e nega que vivemos uma ideologia. Já falamos isso também no discurso de outros presidentes. E sexualização precoce também, ele diz isso, já voltado mais à opinião dele, que ele acha que a educação sexual é sexualização precoce. É, eu não entendo o que ele chama de sexualização precoce, porque ele não explica que idade seria uma sexualização precoce, mas ele tá se referindo ao fato de, no currículo do oitavo ano, ter aulas de sexualidade, mais uma vez, em algum grau, um desconhecimento de ciência e pedagogia, porque você conhecer os adolescentes nessa idade, você sabe o quanto que eles clamam por aula de sexualidade. Mesmo que não clamassem o quão é importante em termos de saúde pública e preservação e essas coisas. Exatamente. E eu digo clamo não no sentido deles pedirem, mas inclusive fisiológico, eles estão passando por mudanças físicas e fisiológicas naquele momento, então é importante que a gente tente fazê-los entender mais ou menos de onde vêm essas mudanças. É. Outro ponto que ele fala é que ele defende a educação à distância, que deveria ser vista como um instrumento e não vetada de forma dogmática, porém eu vejo a educação à distância como um forte ponto de discussão ainda hoje na universidade, principalmente, porque ela cabe, existem cursos aos quais ela cabe melhor, existem objetivos para a educação à distância, existem objetivos com relação à pessoa que se quer formar com relação à educação à distância. Mas ele foca principalmente como uma alternativa para as áreas rurais, onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais. Nesse ponto talvez houvesse uma outra estratégia que seria universitizar mais a educação ao invés de só assumir... Desenvolver estruturas, né? É, ao invés de assumir que a área rural é desfavorecida, então vai ter que ser à distância, ao invés de desenvolver algo na área rural. E tem um outro ponto aqui que também dialoga bastante com o que ele defende para a ciência, que é a questão, de novo, do empreendedorismo, né? Então, tem desde uma questão de um aporte maior de dinheiro para a educação básica, médio e técnico, até o destaque aqui que as universidades devem desenvolver novos produtos através de parcerias e pesquisas com iniciativa privada, fomentar o empreendedorismo para que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa. E aí ele completa essa frase, enfim, trazer mais ideias que mudaram países como Japão e Coreia do Sul. Acho que isso é um problema no sentido de o contexto do Japão e da Coreia do Sul é o mesmo que a gente tem no Brasil e, novamente, a gente vai ter que fazer aquela ressalva a respeito de pesquisa de base que a gente já fez 300 vezes no programa. E, de novo, isso entra no ensino que era feito durante a ditadura militar, que era o ensino voltado à criação de mão de obra e não na formação de um cidadão crítico. Exatamente. Ele também aperta naquela tecla, que eu não lembro quem que fez, outro candidato que falou sobre isso, que precisamos inverter a pirâmide, né? Ele fala que muito se gasta com a universidade e pouco se gasta com o ensino fundamental e médio. Isso realmente está acontecendo, mas parece que a universidade está ostentando o dinheiro dessa maneira e não é o caso. Então, ele fala que vai aumentar 4,3% dos gastos com educação, vai voltar para o ensino básico. A gente não sabe se isso é um argumento válido, porque se você vai estar tirando da universidade, não seria melhor aumentar a verba voltada para a educação como um todo, entendeu? E não repartir essa coisa, tirar da universidade e botar no ensino básico. É, no programa dele ele deixa bem claro que a posição é que ele acha que tem recurso, ele só acha que é mal investido, é mal direcionado o recurso. Ele quer redirecionar os recursos que tem para outras áreas dentro da própria educação. Diz que gastamos como os melhores, mas educamos como os piores. É, acho que daí entra também a crítica que eu tinha já feito no outro candidato, que eu não lembro qual é, que compara o investimento de educação no Brasil com o país do OCDE e tal, e que aqui é diferente, né? Mesmo que a gente tenha uma porcentagem total do PIB, a gente tem muito mais alunos, uma população muito maior do que esses países. E além do mais, comparar o gasto de educação superior com educação básica, são duas coisas que são diferentes, né? Acho que o gasto com uma educação superior vai ser naturalmente mais alto, porque a estrutura da universidade, ela tem que ser mais equipada, ela exige maiores equipamentos mais caros do que uma educação básica. Exige mais microscópios, não sei, o que mais precisa em outros cursos, uma estrutura maior, né? E você tem uma diversidade de gastos muito maior, né? Enquanto na educação básica você, obviamente, tem estruturas, tem instrumentos, é mais ou menos instrumentos de uso comum nas faixas etárias, né? Tipo, funde 2, ensino médio, usa instrumentos comuns. Um microscópio você pode usar em várias etapas do ensino, só que você chega na universidade e você tem curso que tem que comprar microscópio, curso que tem que comprar ônibus, curso que tem que comprar barco, você vai para uma cenografia, você tem que ter um navio. Então é um curso que é um gasto que, tipo, um ensino básico não vai ter, você não vai levar um pessoal de fundamental 2 num navio. Mas aqui na faculdade você tem que ter um navio, você tem que ter centros de pesquisas com tecnologia. É, acho que esse é um outro ponto. Esse gasto com educação, parte dele também é destinada à pesquisa, né? Uma parte da verba da pesquisa vem da CAPES, que está ligada ao Ministério da Educação, que entra nessa conta aqui. Então, você não está investindo só na educação, você está investindo um pouco aí na pesquisa. Isso infla os números do investimento em educação superior. Outro ponto referente à educação é que ele discute um pouco o fato de serem separados, né? O governo federal ser responsável pelo ensino superior, os governos estaduais pelo ensino médio e os municípios pelo ensino fundamental. E ele diz que os governos precisam conversar mais e evoluir uma estratégia de integração entre esses três sistemas. Mas ele também não diz como vai ser esse projeto de integração. A verba vai ser dividida entre as três instâncias do ensino e quem vai ficar responsável pelo que exatamente? Ou de onde virá a verba, por exemplo, para o ensino fundamental, médio e superior? Acho que tem um último ponto para finalizar, que eu acho que, de novo, é problemático programas de partido que acortem completamente a laicidade que a gente deveria ter no programa político. Então, quando uma chapa coloca Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, você vai tratorar, eventualmente, religiões diversas e pessoas que têm na sua vida a opção de não ter religião. Eu acho que isso é extremamente complicado para alguém que quer representar o país. Espiritualidades diferentes. Ou espiritualidades diferentes, exatamente. É, de novo, a gente colocar, ele está colocando a ideologia dele como se fosse algo universal. Exato. Seja lá qual for, eu não sei, ele é cristão, não sei. Mas colocar como Deus acima de todos, você está colocando, ah, o meu Deus é superior ao dos outros. Para um país. Isso, acho que isso daí a gente já devia ter superado desde a Revolução Francesa. Exatamente. Acho que terminamos, né? Nossa. Acho que deu para discutir sobre todos os candidatos. Obviamente, a gente se estendeu mais em uns do que outros por questões de, por exemplo, sei lá, o Lula e o Bolsonaro estão liderando as pesquisas, né? Então, eles são candidatos que têm maior curiosidade por parte das pessoas. Mas acho que, mesmo os candidatos com menor expressão, deu para a gente debater as propostas, deu para a gente trazer pontos positivos e negativos no que tange ciência e educação, principalmente. E tudo dependia do quanto eles detalharam as propostas desses temas nos seus programas também, né? Se o cara não usou a palavra ciência, provavelmente a gente falou menos. Exatamente. Exato. A gente falou que a pessoa também mostrou que se empenha em... E, de novo, se a gente comeu alguma bola aqui, fez alguma interpretação estranha, que você acha estranho, por favor, mandem e-mails aí, vamos trocar essa ideia. Boa. Eu não sei no final quanto que virou, se viraram dois episódios, três episódios, isso aqui que você está ouvindo agora, mas acho que para finalizar, e para finalizar mesmo, acho que a gente podia fazer um apanhado geral aqui na mesa sobre não a importância da ciência e educação num projeto político, assim, porque acho que isso a gente já faz em outros episódios, né? Mas dá um panorama geral do que a gente discutiu durante todo esse tempo, entre todos os candidatos, o que a gente pode esperar. Considerações finais, basicamente. Exato. Bom, vou tentar começar, vamos ver o que vira. Fica bem claro quando a gente vai discutir os presidenciáveis, a linha que eles seguem, né? Eu vejo dois grandes grupos, os grupos que realmente querem trazer esse... voltar a educação e ciência principalmente mais para o setor privado e grupos que querem realmente trazer para reformular e não digo nem estatizar, mas pelo menos reformular e tentar resolver enquanto governo e não tentar transferir problemas para terceiros. Eu acho que outro ponto que a gente tem que colocar é muitos não citaram ciências, quando citaram deram pouca informação sobre elas e alguns tiveram uma concepção muito errada do que a ciência, né? E acho que um ponto muito grande é subestimar muito a ciência de base e achar que a ciência é utilitarista. Então fica aí o alerta para a gente que a galera não está sabendo muito bem o que é a ciência, né? Que entra muito no projeto de alguns, de novo, né? De formar mundo e obra e coisas que sejam mais aplicadas, né? Exatamente. Eu acho que o que eu gostaria de deixar de consideração final, mais do que falar de novo dos candidatos ou de descrever de novo a situação lamentável que está o Brasil no que diz respeito à ciência e educação. Bom, primeiro, no momento que você vai votar, acho que é válido não só conferir as propostas a respeito da ciência, mas como o seu candidato usa o conhecimento científico. Então, assim, seu candidato tem a proposta lá de investir em X, Y, E, Z, no que diz respeito à ciência, Ministério de Ciência, etc. Mas ele, de fato, na hora de fazer uma campanha, na hora de levar em conta para tomar uma decisão para a sociedade, ele leva a sério o conhecimento científico que a gente conseguiu construir até agora? Porque se ele não leva a sério, o papel, o que ele escreveu no papel, vai virar qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa. Agora, acaba sendo aquele velho chavão que eu já falei algumas vezes, né? A prática é critério da verdade, né? Então, segue aí, acho que a gente tem que avaliar como que os candidatos lidam com o conhecimento científico nas suas próprias vidas, já que a gente se propôs a avaliá-los cientificamente. Eu gostei muito de estudar para esse episódio e para mim ficou claro que existem dois tipos de candidatos, mais ou menos. Um que encara essa crise, tanto política quanto econômica que a gente está vivendo, como a solução ser Estado mínimo. Então, vamos diminuir o peso das contas do Estado, passar tudo para a iniciativa privada, isso em vários aspectos e educação e ciência entrariam nesse. E aqueles que não vêm dessa forma entendem que o Estado tem um papel importante em diminuir as desigualdades, né? Ele tem essa importância. A iniciativa privada não vai ter isso. Dentro disso, eu acho que dessa parte de diminuir as desigualdades, né? Eu acho que não existe isso hoje, que existem três áreas importantes, que é educação e saúde, não revogar a PEC do teto dos gastos, para mim, não existe a gente pensar isso. Então, isso é uma coisa para mim que é muito importante nesse aspecto. Enfim, teria mil considerações para falar sobre conjuntura geral, mas... Eu acho que, no geral, a gente conseguiu deixar os argumentos falarem mais do que as nossas posições políticas em alguns candidatos, né? Foi difícil, hein? Segurar um... É, mas acho que é válida a ressalva de que, obviamente, como o Arnaldo disse no começo, a gente tem posições sobre candidatos, tem experiência sobre alguns candidatos e isso transpareceu no episódio, porque a gente não é máquina e nunca se propôs a ser, né? Quem nos ouve, acho que nem precisa falar, voce com consciência, veja as propostas dos candidatos, porque se você se propôs a ouvir um episódio gigantesco com essas propostas, acho que você está se importando com isso. Mas a minha dica é, não se importe só com o presidente, né? Tem vários outros cargos que são tão importantes, acho que é bom a gente dar uma lida nisso tudo. Resumindo... Busquei conhecimento! É isso aí? Esse é o nosso meme. Esse é o nosso meme. Então, pessoal, valeu e até mais! É isso aí, valeu! Voto de consciente! Bom, acho que agora a gente pode, então, passado esses três episódios especiais sobre eleição, fazer um balanço sobre como foram esses episódios, ler algumas mensagens, fazer algumas correções. O que vocês acham? Acho que junto com esse balanço a gente vai ter que colocar algumas atualizações em relação ao episódio, né? Por conta da mudança, porque do jeito que está o cenário no Brasil, nada fica atual por muito tempo, né? Faz exatamente um mês que a gente gravou. Foi dia 26 de agosto, se eu não me engano. Então, muita coisa aconteceu. É, e só para fazer um recorte, acho que foi bom que nesses episódios todo mundo do podcast, todos os integrantes puderam estar presentes, né? Que acho que a gente ouviu diferentes pontos de vistas, mas agora estamos aqui só eu, Arnone, o Marcos e o Caramelo, né? Exatamente. Até porque era a última oportunidade que a gente tinha com todos os presentes, porque a Beatriz, ela está agora na Itália, fazendo o doutorado dela. É, Beatriz nos abandonou. Mas agora a gente foi obrigado a aderir ao mundo virtual. A gente não queria, a gente grava aqui com... é, como que é o nome daqueles aparelhos antigos, de gravação de som? Xilofone? Não, xilofone não entrou muito. Um gramofone, praticamente. Gramofone, um gramofone. Agora a gente tem que usar essa coisa de internet. Bom, mas vamos lá. Como o Marcos comentou, acho que algumas coisas a pontuar que aconteceram desde a época que a gente gravou esse episódio até aqui e que muito provavelmente iriam alterar em algumas coisas que a gente... alguns pontos que a gente debateu. Acho que a primeira foi que a candidatura do Lula foi impugnada, né? Depois o PT lançou o Fernando Haddad, que era o vice dele, como candidato oficial. E agora a chapa é o Haddad com a Manuela Dávila como vice. Isso. Acho que já era um elemento relativamente esperado, só que a gente estava respeitando como o partido tinha colocado na carta programa, por isso que a gente colocou como propostas do Lula. Mas, na verdade, essa é a parte que menos torna-se preocupante para ler o episódio, para ouvir o episódio, porque, de fato, as propostas não mudam, mudando o Lula para Haddad. É exatamente o mesmo plano de governo. Não só o mesmo plano de governo, como o próprio slogan é Haddad é Lula e Lula é Haddad. Então, contemplados, né? Sim. E se você quiser entender um pouco mais do qual a estratégia do PT, por ter investido tanto tempo no Lula, tem um episódio do Anticast que ele entrevista a Glaise Hoffman, que é a atual presidente do partido. E, pelo menos, ela explica lá, você pode concordar ou não, mas, enfim, ela dá o ponto de vista de dentro do partido, porque que insistiram tanto tempo no Lula, mesmo a gente sabendo que esse final era muito mais do que esperado, né? Inclusive, acho que tem vários episódios do Anticast que podem ser sugeridos para quem quiser acompanhar eleições, eles fazem até episódios pós-debates, então vale muito a pena o Anticast nessa época de eleições. Tá muito bom mesmo. Até eu tô ouvindo, apesar das três horas de episódio que eles têm. Acho que uma outra coisa que precisa comentar também é que, nesse meio tempo, também ocorreu aquele atentado à quantidade de Jair Bolsonaro, né? Acho que todo mundo ficou sabendo que ele recebeu uma facada, teve que passar por duas cirurgias, se eu não me engano, o número de cirurgias, mas ele tá se recuperando, foi um caso que aconteceu também nesse meio tempo. É, e que, eventualmente, pode ter mudado algumas questões da eleição, não num cenário muito amplo, mas as opiniões passam a divergir cada vez mais fortemente, né? Surgem algumas teorias conspiratórias, mas acho que o plano, no sentido do episódio, ele se mantém da mesma forma, então acho que é só um fato novo e não algo que tenha tornado o episódio mais datado. É, mesmo porque a gente deixa claro que o objetivo do episódio era discutir os planos de ciência e educação que estavam presentes nos planos de governo. Então, a partir do momento que a gente tinha todos os planos de governo em mãos, acho que a nossa proposta foi feita. Obviamente, depois disso, rolaram vários outros debates, inclusive na televisão, reportagens em jornais, os candidatos vão e fazem um monte de entrevistas, e isso acaba modificando um pouco, ou até complementando as propostas deles. Mas o nosso objetivo era tratar o plano de governo, e acho que tratando o plano de governo, acho que isso não muda muito, né? Sim. Outra coisa que aconteceu foi um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que talvez pudesse fazer com que a gente se atentasse um pouco mais sobre o tema museus, né? Durante os planos de governo, alguns candidatos chegaram a comentar brevemente, mas acho que era uma coisa que trouxesse um olhar mais crítico pra gente sobre esse ponto, né? É, inclusive eu acho que o... eu tava pesquisando esses dias, é porque eu acho que o MEC lançou um edital de restauração de coleções, mas eu tava só passeando assim e vi, mas foi... Assim, era uma coisa que já tava, né? Alguém precisava fazer restauração, né? Porque os museus tão bem abandonados, os que são geridos por órgãos públicos, eles tão abandonados. Ah, sei lá, isso me deixa bem chateado, né? A área de pesquisa da minha orientadora, e eu ajudo também em algumas coisas, é museus, e foi uma comoção bem grande. Teve um encontro da Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciência na semana em que teve o incêndio, lá no Rio de Janeiro, que foi no Museu da Manhã, e tava todo mundo lá, sabe, pessoal que tá engajado, trabalhando com isso, pessoal extremamente triste, e foi assim, foi um alerta, porque todo mundo que tava lá presente, que faz parte da equipe de algum museu, falou que não é uma coisa que aconteceu em um museu, é uma coisa que tá... já tá há muito tempo presente em diversos museus, né? Então, sei lá, é o que o nosso velho amigo Marx, não esse Marx, o Marx fala, né, que a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Então, tudo que já aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa, o Museu Instituto Butantan, pode ter sido tragédia, mas agora não é mais, sabe? Agora é uma escolha e a gente tem que começar a mudar essa escolha. E acho que isso casa muito com a nossa vontade de fazer um episódio de museu, isso faz um tempo já, né? Acho que, como você falou, eu sou orientadora, você, tô muito por dentro disso, acho que a gente podia trazer uma visão nossa sobre o assunto. Mas esse é mais um episódio que eu vou prometer, e talvez ele saia daqui a seis meses, um ano, porque cada hora tem uma coisa que acontece que é mais urgente que a outra. A gente já tinha uma série de episódios programados pra serem lançados, aí falou, não, vamos fazer de eleições. Aí a gente lança de eleições agora, e aí um vai empurrando o outro. Mais uma hora sai. E pra finalizar, vamos abrir pros nossos comentários, fazer uma correção aqui que foi trazida no Twitter pelo arroba Goga Ramos, ele trouxe lá. Gente, vocês se enganaram ao falar que a Cátia Abreu foi ministra do Meio Ambiente, ela foi da Agricultura. Então, Goga, na verdade, realmente muito obrigado pelo toque, de fato a gente se referiu a Cátia Abreu como ministra do Meio Ambiente, mas ela foi ministra da Agricultura, então fica aqui nossa correção quando você ouviu no episódio Meio Ambiente e pense que foi a Agricultura. É, e realmente faz muito mais sentido. É, total. Inclusive, acho que fui eu que falei no episódio, falei errado. Mas é aquele tipo de coisa que naturaliza, quando você fala, todo mundo já... Nem peguei, é. Na hora que ele corrigiu, eu falei, sério? Aí eu fui pesquisar e eu falei, não, não, realmente a gente estava errado. Acontece, mas... Mas antes da gente passar pras mensagens agora que a gente recebeu sobre esse episódio, vocês queriam falar alguma coisa? O que vocês acharam? Como que foi esse balanço? Acho que tem algumas coisas que são importantes, que é, por exemplo, o fato da gente querer fazer um episódio como esse. Acho que mostra um pouco do cenário, como ele está. Eu acho que tem vários canais de divulgação trabalhando um pouco a questão eleitoral e discutindo todos os elementos que estão ao redor disso. Eu acho que, infelizmente, o motivo pelo que isso acontece... O motivo pelo qual isso acontece é porque a situação está péssima, né? Mas acho que é importante que a gente tome a dianteira, cientistas e divulgadores tome a dianteira em algum momento para a gente conseguir debater ciência por um viés político, porque, do contrário, a gente vai ser sempre um lugar esquecido e o primeiro lugar a ser cortado. É, e como foi falado em algumas das partes do episódio especial sobre eleições, se você voltar no nosso episódio 00000 do Quem Somos Nós, a gente fala exatamente isso, que a gente é um projeto de divulgação científica que tem esse viés de trazer a política para a discussão científica. Então, eu acho que é muito legal esse movimento que está acontecendo, não só dentro da divulgação científica, mas dentro da sociedade, e começar a trazer mais discussões e temas políticos para a ciência. Mas eu gostaria que isso começasse a ser feito com maior regularidade, né? Se você ouviu os nossos episódios aqui do Aula Ciência, a gente tem vários episódios, a gente sempre tenta trazer uma visão política para esse tema. Mas agora que os nossos colegas de divulgação científica estão... Muitos já fazem também, mas muitos começaram a fazer agora, gostaria que eles levassem isso para o dia a dia, para não tratar a política como só discutir plano de governo de quatro em quatro anos. Porque a política é feita a todo momento, desde o corte de gastos, até a fusão de ministério, até, enfim, várias outras coisas que tangem tanto ciência quanto política. Acho que essa é uma discussão que tem que ser feita diariamente, e não de quatro em quatro anos somente. Inclusive para os nossos amigos cientistas, né? Que às vezes a gente fica tão apático das coisas que a gente acha... Ah, não, vou... Bom, a gente repete isso em vários episódios, né? A questão de ficar fazendo nossa pesquisa e não discutir política. Eu acho que o resultado é um cenário como esse. Então que a gente se envolva com política e tenha noção da grandeza, da importância disso. Ouvindo os episódios, eu achei muito legal, porque... Acho que ele me fez crescer bastante, assim, entender um pouco mais de ciência e política. Eu, com muito mais conteúdo e muito mais embasamento do que a gente tem de outras coisas que surgiram nesse último mês, acho que daria, obviamente, para dar uma outra abordagem, daria para trazer coisas novas. Mas eu acho que isso não desmerece os episódios que foram gravados. Acho que eles estão bem completos, estão bem legais. E fica para o aprendizado. Uma próxima vez que a gente for fazer um conteúdo sobre política, enfim, ou for debater novos planos de governo, eu acho que dá para trazer outras visões, dá para trazer outras coisas. Eu, por exemplo, faria algumas coisas diferentes hoje, algumas análises minhas. Acho que ficaria... Fica o aprendizado, né? Vamos para as mensagens, então? Bora. Bom, acho que a primeira mensagem que a gente... Recebemos mensagens tanto de áudio quanto de texto, a de áudio a gente vai reproduzir. A primeira foi do Henrique, que é um colaborador nosso. Então vocês vão ouvir agora o que o Henrique tem para falar. Quero parabenizar o pessoal do Alô Ciência por essa iniciativa extraordinária de analisar os políticos com o olhar da ciência. E eu quero aproveitar e deixar um alerta para todos os cientistas e todos os políticos. É que há agentes do mal infiltrados na ciência. E você sabe que eles são do mal porque eles estão desenvolvendo o carro todo. O carro que anda sem motoreça. Onde já se viu? Isso vai acabar com o profissional da direção. E além disso, foi um carro desse que tentou matar a Ana Maria Braga. Onde já se viu isso? Uma apresentadora desse calibre. Primeiro, agradecer a mensagem do Henrique, né? Henrique, obrigado pela mensagem. E acho que é importante também trazer um pouco de alegria e risada para temas, às vezes, que são tão sérios quanto política, né? A gente acaba polarizando muito e ficando tão sério. E confesso que durante a gravação do episódio, foi muito difícil não se manter neutro, porque é impossível ser neutro, a ciência não é neutro, o conhecimento não é neutro. Mas de não deixar a emoção falar mais alto do que a razão em certos momentos, né? É, e também lembrar que a Ana Maria Braga, ela é um estereótipo desconhecido de biólogo. Que é uma pessoa que fica na cozinha e o melhor amigo é um papagaio. Isso diz muito. Mas beleza, obrigado Henrique pela mensagem. E é isso, vamos para a próxima, que é do Luiz Cesare. Vamos, essa mensagem a gente recebeu no e-mail e o Luiz diz assim. Olá amigos, escuto muito podcast relacionado à ciência e história enquanto estou trabalhando. Nosso querido Nerdcast, escuto desde os primórdios. Posso dizer que tem um know-how para afirmar que vocês fazem um dos melhores podcasts da podosfera. Gostaria de deixar aqui meus parabéns e dar uma dica de produzir com mais frequência. Tenho certeza que vocês colherão frutos com esse trabalho. Abraço amigos e que a força esteja com vocês. Cara, muito obrigado pela sua mensagem. Acho que a gente fica bem feliz, de fato, da avaliação de uma pessoa que conhece vários podcasts, principalmente o Nerdcast, desde os primórdios, falar que a gente tem um trabalho bom na podosfera. E eu fico feliz também de você considerar que a gente tem mais coisas para acrescentar, sim. Eu fico feliz, mas infelizmente... Não é falta de vontade. Não é falta de vontade, é. É falta de tempo, porque o Alociência a gente toca porque a gente gosta. Então, junto com o Alociência, cada um tem os seus respectivos empregos, doutorados, e o Alociência é o nosso tempo de lazer, é o que a gente faz o Alociência. E aí esse tempo de lazer é bastante curto. E a gente aproveita para trabalhar mais um pouco. E a gente aproveita para trabalhar mais um pouco, é. Então, sei lá, um dia a gente quer aumentar. Isso já está nas nossas pautas há tempo, desde que o Alociência era um bebezinho. Mas vamos continuar nessa briga. E obrigado pela mensagem. Agora ele é um idoso de dois anos, né? E se você quiser colaborar com o nosso projeto para ajudar a gente, quem sabe, a conseguir produzir com mais frequência, você entra lá no aluciência.com.br barra colabore, e aí lá você pode ajudar. A gente já, quem sabe, começar a produzir com mais frequência em outras mídias, e assim vai. Inclusive, gostei de agradecer. Nos últimos meses a gente teve um aumento significativo do número de colaboradores, né? Então, vou deixar meu agradecimento aqui. Algumas pessoas pediram para não serem identificadas nominalmente, mas fica aqui o meu agradecimento no geral para todos os colaboradores. desses últimos meses. Muito bom. A gente fala que o Alociência é muito caro em dois sentidos. Ele é muito caro para a gente, que a gente se importa muito com ele, e gosta muito de fazer, e ele é muito caro para se manter também. Então, ajuda aí. É isso aí. E a outra mensagem é do Wellington Godoy. Fala assim, bom dia. Bom dia. Boa tarde, no caso. Ou boa noite. É, ou boa noite. Concordo que política deve ser conversada e bem debatida, mas temos que ponderar o debate com a perda de tempo falando sobre nanicos. Tal qual Michael Brown, vocês deveriam colocar os candidatos nanicos aos seus devidos lugares, que é de garimpeiro de voto para ter o máximo de força possível para apoiar candidato no segundo turno, e tenha certeza que nenhum deles está angariando força em prol da ciência. Eu quero e estou buscando candidatos que são cientistas de carreira, e acho um tempo melhor gasto ouvindo vocês falando de candidatos, assim como o astronauta Marcos Pontes, que será a suplente do Major Olímpio. Gostaria de ouvir de e que existem deputados cientistas nas áreas aeroespaciais, física, biologia, matemática, estatística, química, ciência da computação, e não de candidatos sem expressão que vão continuar sem expressão. Muito obrigado por seu trabalho. Bom, primeiramente, Wellington, obrigado pela mensagem. É legal você colocar o seu ponto de vista, mas eu particularmente tenho discordâncias de algumas coisas que você disse. Acho que começar dizendo que, por exemplo, para a gente não perder tempo com candidatos nanicos, acho que, como a gente estava discutindo antes do episódio, né, Marcos, acho que não é assim que a democracia funciona, né? É, acho que é legal a gente ter esses candidatos, até porque eu vou dar um exemplo muito simples que diz respeito a essas eleições. O João Goulart, filho, se a gente for pensar em tempo de TV e pesquisa eleitoral, ele é um candidato nanico. Porém, o partido dele, o partido que abriga a iniciativa dos cientistas engajados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem cientistas ali, que foi um elemento que você levantou justamente no seu e-mail, que eu acho que é importante também, eu concordo, a gente seria um partido que a gente não falaria, e era uma das cartas-programas mais bem escritas no que se refere à ciência, talvez por conta de ser o partido que abriga essa iniciativa. Por outro lado, vou dar o exemplo que você colocou no e-mail, o Marcos Pontes, ele é suplente do Major Olímpio, na verdade, isso é uma coisa que me entristece muito em relação ao Marcos Pontes, e agora eu estou falando como o Marques, porque o Major Olímpio, ele é de um partido que é o PSL, que no quesito ciência, eu considero, por tudo que eu conheço do PSL e dos seus candidatos, e eu vou incluir o Bolsonaro na minha fala agora, tem um desserviço considerável para o conhecimento científico, para tudo que a gente tem, é o que eu considero de mais atrasado para a ciência, na verdade, não só no que diz respeito a iniciativas políticas, mas em uso do conhecimento científico, os discursos dos candidatos desse partido, eles são lamentáveis do ponto de vista científico. O que me entristece é ver um cientista como o Marcos Pontes ser suplente do Major Olímpio, que é um candidato que em nada vai representar a ciência, assim como em nada representou, porque ele foi político a vida inteira, então, assim, eu acho que o problema que eu estou tentando levantar não é pelo fato do candidato ser um cientista que ele vai conseguir abarcar exatamente as necessidades da ciência, a gente tem vários exemplos aí. É, fora que o conceito de candidato neníco não me diz muito, né, o que é um candidato neníco? A gente está falando de intenção de voto, a gente está falando de tempo de TV, a gente está falando do tamanho do partido, porque o Meirelles gastou 400 milhões, e saiu esse dado agora para fazer campanha, ele não é um neníco, né, ele é o indicado do atual presidente, só que ele tem intenção de voto igual o nosso atual presidente teria se ele tentasse uma reeleição. É uma coisa muito vaga e ficaria uma escolha completamente arbitrária, porque a gente pode falar não, porque um candidato que a gente não concorda, ele é neníco. Não, é, não concordo com ele, ele é neníco e aí a gente vai falar só de quem a gente considera relevante. É, talvez tenha um ponto que o Wellington tenha tentado levantar no e-mail dele, tentando até entender por outra perspectiva, que seja basicamente um critério parecido com o critério que os canais de televisão usam para formular os debates, né. Então, por exemplo, a Vera Lúcia não vai a debate, o João Goulart mesmo, o Imael, e eles não vão, se eu não me engano, por uma questão de... se eu não me engano não, é por isso, por um número de políticos que têm cargos e tal, deputados e tal. E assim, eu particularmente tenho uma posição bastante contrária, porque eu acho que se existe um candidato ali, as ideias dele têm que ser debatidas. E eu tenho essa postura por uma questão... E assim, eu acho que tem vários candidatos no Nicos que têm opiniões péssimas e pouca ou nenhuma... Assim como tem candidatos que estão gigantescos e têm também opiniões péssimas. Exatamente, é. Mas eu acho que tem um elemento que é importante, que é a gente reclama muito da situação como ela está. E uma parte disso é por conta da gente eleger sempre os mesmos. Talvez tenha alguma saída nesses candidatos que estão escondidos que a gente não conheça. Não estou querendo dizer que eu acho que tenha, mas eu acho que isso é possível e a gente não pode não tratar ideias por conta disso. Eu queria retomar um ponto que o Marques trouxe também, que eu acho legal também o Wellington dizer que está procurando candidatos que sejam cientistas ou que estejam muito engajados com a área, mas acho que o fato de um candidato ser cientista, acho que isso não significa que ele será, primeiro, um bom candidato, e segundo, que ele vá realmente tratar a ciência com o valor que ele merece. Acho que a gente tem exemplos de políticos que são cientistas ou têm cargos, enfim, que estudaram, têm formação científica e que não são bons políticos também em termos de ciência. Não fazem um debate, não trazem a ciência como pauta de suas pesquisas. Então, é legal que a gente tenha pessoas cientistas que querem ser candidatos, mas isso não garante que eles trarão a pauta ciência e trarão de uma maneira bem trazida, se é assim que eu posso dizer. Até porque isso só faz sentido, né? E aí, tentando, sei lá, entender um pouco melhor o argumento do Wellington, faz sentido se a gente entender que uma pessoa que defenda a ciência vai defender a nossa concepção de ciência. Mas não é isso que acontece também, né? A gente tem que parar de entender a ciência como uma coisa universal. O que você entende sobre ciência vai depender muito do viés político que a pessoa defende ciência e vai ter também. Porque se ela tem uma ciência que é, sei lá, mais voltada para a iniciativa privada e você tem uma concepção de ciência que é mais voltada para uma ciência de base de uma iniciativa pública, são coisas completamente diferentes. Você não pode defender o cara que fala de ciência só porque ele fala de ciência, né? É, acho que um bom exemplo é o fato que a gente discutiu no episódio ao Alckmin falar mal das pesquisas que são realizadas pela FAPESP. O Grep é ciência de base. Acho que não é exatamente uma concepção de ciência, mas é a sua postura em relação à produção de conhecimento, né? Mas acho válido. Eu acho legal o Elton ter trazido isso porque trouxe um debate que é importante. E aí o Elton fica à vontade para você, de repente a gente entender uma parte dos argumentos, mas você tinha outras coisas para dizer, fica à vontade para trazer novos elementos para essa discussão que eu acho que é bem legal também. E obrigado pelo e-mail. Olá, pessoal da Alô Ciência. Aqui é o professor Jefferson Antunes. Acabei de sair da aula. E bem, eu quero agradecer a vocês primeiramente pela oportunidade de estar divulgando os planos de governo dos possíveis presidenciáveis. Olha, um ponto central que eu vejo na discussão de vocês e me é muito caro é justamente quem está fazendo esses planos de governo. Quando a gente vai pensar a área de educação, geralmente são economistas que entendem o quê de escola, de educação. E aí vai ser o foco, a centralidade desse meu argumento. Eles vão entender muito de financiamento, mas e os fundamentos pedagógicos, o funcionamento, a gestão escolar, as diversas disciplinas e o currículo ampliado que a gente discute hoje tanto no Brasil? Essas pessoas que estão fazendo esses programas de governo, em sua maioria e principalmente os programas mais liberais, estão sendo encarados como uma forma de fazer política através de palavras bonitas. Se pensa muito pouco nas questões que realmente são caras à educação. Nenhum plano fala sobre didática, por exemplo. Nenhum plano fala sobre currículo, por exemplo. Tudo, é claro, quem fala, fala em linhas gerais, porque os planos são extremamente economicistas. E aí a gente vê esse discurso de que não, nós vamos governar com os melhores, nós vamos fazer com os melhores, os melhores especialistas. Isso tudo é uma grande falácia. Justamente por quê? Se você quer fazer com os melhores, com as melhores, quer constituir com os especialistas das áreas, por que os planos de governo são feitos majoritariamente por economistas? Dos planos que eu conheço, eu posso retirar dessa área o plano do Guilherme Boulos, que o plano do Boulos foi feito através de iniciativa popular, o plano do ex-candidato, do ex-presidente Lula e ex-candidato Lula, agora o Haddad, talvez tenha sido o Haddad que fez, eu não sei dizer bem essa parte, o Haddad foi ministro da educação, então ele deve entender alguma coisa de educação, na minha opinião, já que o Haddad foi ministro. Como eu disse, principalmente nos planos liberais, quem está fazendo esses planos de educação são economistas, e eles vão entender bastante da área de financiamento da educação, e isso vai demonstrar o quê? Que esses governos só estão preparados para pensar o financiamento da educação, não a educação em si, não a integralidade da educação, é um pensamento extremamente superficial e muito periclitante para o futuro da nação. Se nós queremos construir uma educação de base forte, científica, nós precisamos de pessoas que pensem em educação, que estudem educação e que estejam na cena educacional. Então, quero mandar um forte abraço para vocês, muito obrigado aí pelos programas, estou curtindo aqui, e também repassando para os meus estudantes. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau! Jefferson, muito obrigado pela sua mensagem. Pessoal, a gente só vai explicar aqui rapidinho, só eu vou fazer o comentário, porque o Jefferson enviou esse áudio no nosso grupo depois que a gente já tinha gravado. A princípio, a gente não colocaria, mas como a gente achou que a discussão que ele gerou no grupo foi tão legal, eu decidi inserir aqui e eu faço o comentário rápido, tá? Então, o Jefferson, ele é nosso apoiador, então ele mandou isso no nosso grupo e a gente começou a discutir bastante. É bem legal entender essa questão da educação por um viés para além do financeiro e do econômico, né? Inclusive, existe uma linha da economia que defende a questão do conhecimento como um produto, né? Então você consegue atribuir um valor. Só que tem um professor da faculdade de educação, o Nilson Machado, que ele fala assim, isso não fecha a conta, por quê? O seu produto, né? Ele deveria ter um estoque, ele deveria gerar uma demanda e você deveria ter uma oferta, né? Se você não fecha essa conta da economia, não dá certo. Afinal, quando você ensina alguém, você não deixa de ter aquele conhecimento, né? Então você vai multiplicando. E aí ele fala mais da questão do conhecimento não ser um commodity, mas sim um commons, né? Que nem o Creative Commons, que é um bem compartilhado, que apesar de ter uma propriedade, né? A pessoa que estabeleceu aquilo, aquilo lá é compartilhado, né? Você tem direito a usar aquele conhecimento a seu favor, desde que você cite quem foi a pessoa que construiu esse conhecimento. Até o Henrique, do áudio do Renan, falou que na antiga Grécia era mais assim, a relação que eles tinham com o conhecimento, então gerou uma discussão bem legal. Aqui eu não vou conseguir reproduzir tudo, mas fica aí só para não passar em branco também o áudio do Jefferson e depois não ficar muito datado, muito distante. Beleza? Então é isso. É isso aí. A gente recebeu também várias outras mensagens, mas acho que não cabe nesse episódio, a gente pode voltar na caixa de mensagens de episódios normais. Mas eu gostei muito da repercussão que esse episódio trouxe, acho que a gente recebeu obviamente críticas, mas eu gostei bastante dos elogios que as pessoas trouxeram e como a gente abordou e a profundidade, então eu fico muito feliz porque deu bastante trabalho, né? Aí eu estava esperando que seria um episódio ou menos baixado ou assim, tivesse, sei lá, uma coisa normal, mas ele foi um pouquinho acima da média, então fiquei feliz porque ele deu bastante trabalho, né? Então quando você vê uma coisa que deu bastante trabalho reconhecida você fica feliz, mas eu fiquei feliz também porque as pessoas estão buscando isso, né? Então é uma demanda que a gente está conseguindo suprir, né? Enquanto produtores de conteúdo. Eu acho que é legal, tipo, o pessoal está querendo saber mais sobre política, pelo menos em época de eleição, que, sei lá, acho que é importante. Bom, agora que a gente acabou as análises um pouco mais ponderadas... Dá o pause agora, a gente parou a divulgação científica de trazer uma coisa sem tentar colocar as emoções, né? Sem colocar o nosso ponto de vista mais claro. É, e agora a gente vai então fazer um convite dia 29 de setembro, vocês devem saber, se não saibam, entrem em contato, vai ter uma série de manifestações contra a candidatura do Bolsonaro, né? No Largo da Batata, aqui em São Paulo, e acho que no Brasil deve estar tendo em outros locais também. Sim, no Rio está, na Cinelândia, tem uma série de eventos, não lembro de cabeça. Então vai ter vários movimentos, movimento das mulheres contra o Bolsonaro que puxou principalmente, que está bem grande. Ah, a gente não falou do hackear um grupo, né, dela. Acho que ela é uma coisa... Comenta agora o que aconteceu e já fala. Então o grupo Mulheres contra Bolsonaro foi hackeado, tinha acho que dois milhões de seguidoras na época, e foi hackeado, mudaram o título, foi uma palhaçada, né? Um crime virtual, de fato, e eu acho que isso não deveria sair impune, assim como, sei lá, a polícia virtual também acha que não vai sair impune. Então vamos torcer para que os responsáveis sejam pegos por isso. Então, motivado por isso, as mulheres contra o Bolsonaro estão puxando esse ato e a gente quis também estar presente puxando um pouco da nossa vivência de cientistas contra o Bolsonaro também. Porque, assim, e aí a opinião nossa, a opinião minha como pessoa, o Bolsonaro, ele representa muitas coisas que eu não gosto. É um candidato que tem propostas que, do meu ponto de vista, não são, sei lá, não são cabíveis em um debate democrático. É isso. Fogem do âmbito político, né? Exatamente. Acho que você querer votar no Amoedo, no Alckmin, no Haddad, na Marina, no Emael, acho que isso está dentro da sua visão de mundo e dentro do discurso político democrático. Acho que o Bolsonaro, ele foge desse escopo político, ele traz discussões e temas de uma forma que, ao meu modo de ver, acho que nosso, aqui do Alucência, não devem ter espaço num processo democrático de ofender minorias e ofender, enfim, setores da sociedade. E se você falar que as coisas são fake news, que está fora de contexto, eu não quero discutir. É isso. Basicamente, não precisa entrar em contato. O que eu quero aqui é que a gente tenha um mínimo de mobilização contra discurso de ódio, porque eu acho que isso não é aceitável. Fazer discurso com outro viés político, outro viés econômico, antes, para mim, não era aceitável. Eu confesso que eu achava não, não, isso eu nunca vou discutir com alguém. Mas está tendo, gente, está tendo um manifesto em prol da democracia, um acordo da democracia, e você está vendo pessoas que estão em espectros políticos muito distantes, que estão vendo na figura do Bolsonaro, do partido dele, um risco. Então, sei lá, isso para mim agora virou inaceitável e bola para frente, vamos junto, porque precisa de opção. É, o Carmelo falou da democracia, é só a gente ver as pessoas reivindicando ditadura, né? Eu acho que isso é absurdo em vários aspectos, eu não vou nem entrar na questão social, de fato, porque eu acho que isso não deveria ter que ser explicado. Acho que tem uma série de pessoas que acabam entrando nas ideias do Bolsonaro, não por uma razão de completo acordo, mas por uma razão de revolta com o sistema, que eu acho extremamente válida, mas eu não acho que o Bolsonaro represente, de fato, uma revolta contra o sistema, acho que ele é basicamente o mesmo sistema piorado, honestamente. E a gente se preocupou em montar esse evento, ele é uma iniciativa do Alociência, Cientistas contra Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa uma série de ideias que são um retrocesso para o pensamento científico, para ser bem sincero. Quando ele coloca as questões religiosas dele, o nosso elemento de desacordo não é o fato dele ter uma religião, mas sim dele acabar com a possibilidade de um debate sobre Estado laico. Quando ele coloca as questões preconceituosas, ele desconsidera completamente o que a ciência tem a dizer sobre racismo, sobre transexualidade, sobre homossexualidade, enfim. E, por fim, quando ele coloca uma série de argumentos no sentido científico ou político, ele está se valendo várias e várias vezes de pseudociências ou fake news. Então, por isso e muito mais, o Bolsonaro representa uma série de ideias que a gente do Alociência considera um desrespeito com o conhecimento e, por isso, a gente marcou esse ato e estaremos lá. E acho que nossa visão de mundo nunca ficou escondida. Acho que se você está conhecendo o nosso projeto, o nosso podcast agora, se você for ouvir o nosso primeiro episódio, que chama 001 Porquê Divulgar Ciência, a gente já faz críticas ao Bolsonaro naquele episódio. Então, acho que não é novidade para ninguém o fato de a gente ter desacordo, de novo, não com a visão política, mas uma visão de mundo e de sociedade ético e moral e um monte de coisas contra o Bolsonaro. Então, acho que é isso. Ah, e só aqui fazendo a meia culpa, se você acha que as coisas lá que ele falou que está fora de contexto e tal, assim, se você concorda com as coisas que ele falou mesmo estando fora de contexto, isso eu não quero discutir. Agora, se você considera ele um candidato viável apesar disso, considerando que isso é fora de contexto, pensando em propostas que ele tem de fato, eu recomendo ver o vídeo do Greg News, que ele fala sobre o Bolsonaro em fato. É do Gregório do Vivier, um esquerdopata, um esquerdomacho lá, mas ele faz uma análise legal do que as pessoas que defendem o pensamento do Bolsonaro tem e quais são alternativas viáveis. assim, então, por exemplo, você é contra pessoas que, sei lá, tem histórico de corrupção. Existem outros candidatos que não tem histórico de corrupção e, de fato, é melhor do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem histórico de corrupção, sabe? Então, eu recomendo esse vídeo porque ele é, no mínimo, ele é engraçado. É isso aí, então. Dia 29 de setembro, agora aqui em São Paulo, vai correr no Largo da Batata às 15 horas, mas se você se informar, com certeza, estão se mobilizando aí na sua cidade ou numa cidade próxima. É isso aí. Apareça aqui, acho que é importante nesse momento. É isso. É isso? É isso. Finalizamos essas longas partes de eleição? Longa. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês que baixaram, vocês que compartilharam. Ficamos muito felizes com o resultado e daqui a pouco estamos falando de política de novo. Fiquem chossegados que vocês não vão esperar quatro anos para ouvir a gente falar de política de novo. Se vocês gostaram de política partidária com candidato, com nome, com partido, e gostaram desses negócios, pode falar porque a gente só não meteu aqui porque a gente não sabia se as pessoas iam gostar. Mas se quiser a gente começa a falar aqui numa boa, só mandar os feedbacks. É isso aí então, valeu. Até a próxima então. Falou galera, agora a gente vai se dar umas feriazinhas aí, 15 dias, daqui a pouco a gente volta. a gente vai a gente vai